Bem-vindo ao canal do Estudante do Áudio, meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 37 anos e a finalidade desse canal é compartilhar estudos gratuitos sobre o mundo da mixagem e masterização com abordagem prática e teórica sobre as técnicas utilizadas pelos maiores engenheiros de áudio de fama mundial. E como de costume, iremos no estudo de hoje desvendar as solicitações dos inscritos desse canal que me pediram através de e-mail que eu trouxesse como tema o Terrec Bus Compressor, um plugin que recria a simulação fiel do lendário e um dos mais populares consoles de mixagem analógico britânico que é responsável pela sonoridade dos grandes achos da música pop e também do ritmo rock lá nos anos 80 e 90. Tamanho foi o sucesso desse compressor que a empresa que criou ele para o console teve que separar ele e recriar ele de forma externa para que outros pudessem ter no seu estudo porque ele era muito cobiçado devido a sua sonoridade. E a razão do sucesso todo desse compressor era por conta do seu circuito interno que utilizava de um circuito VCA que tem o poder de fazer uma real cola de toda a mix e obtendo assim um resultado sonoro surpreendente, o que na época definia ali a sonoridade final do kit de bateria. Então eles botavam ali e faziam as peças entre o bumbo, caixa, né? Entre o kit de bateria saia aquele final sonoro bem coeso, bem claro. Então como esse canal pertence a você, o que eu pretendo até o final desse estudo é elucidar e mostrar o domínio dessa ferramenta para que você possa usar aí em suas edições. Mas antes de entrarmos no tema de hoje eu vou solicitar a você que não é inscrito que se inscreva nesse canal e venha se unir a essa maravilhosa família que tem como missão elevar a sonoridade final de sua mixagem e masterização. E não esqueça de acionar também o sininho aí para não perder nenhum estudo. O Terec compressor pertence à empresa IK Multimídia e o produto é parte de um pacote de ferramenta que vem ali pela edição do áudio, que tem várias ferramentas ali dentro do pacote. Nós já falamos dessa ferramenta aqui, estamos sempre trazendo porque é uma ferramenta muito solicitada devido ao seu caráter de eficiência nas edições para o áudio. Então o Terec ele pode ser utilizado dentro da sua DAW de preferência como também de uma forma autônoma. Ele vem com produto autônomo para que você possa fazer ali as suas edições também sem precisar o uso de uma DAW. Então eu vou usar uma DAW aqui que não vai importar o nome, pois todos os processos e procedimentos mencionados que eu vou usar nessa DAW vai ser utilizados em qualquer DAW ou também na sua forma autônoma. Assim já estou com esse projeto aberto e o Terec está inserido aqui na marcha para evitar de ficar levando para lá, botando em busca, criando para ser mais rápido aqui o nosso estudo. Então botei aqui que aqui eu posso solar, por exemplo, o kit de bateria, vou solar ele e já sai aqui e a gente possamos ver depois na prática a coisa. Então vou abrir o Terex aqui para que nós possamos iniciar inicialmente aquele tool pela ferramenta para familiarizarmos com cada função dos botões aqui para quando viermos na prática já estaremos sabendo o que eu estou fazendo ali. E começo aqui pela aba principal aonde nós temos aqui para simplesmente você bypassar a ferramenta, mas desnecessário porque nós temos aqui também esse botão aqui que você bypassa a ferramenta através desse botão. Ao lado nós temos aqui o outro lugar que você pode criar os seus próprios presets, mas isso também você poderá criar aqui embaixo que eu vou falar mais em breve aqui é para salvar seus presets nessa seção aqui, aqui é para solar, trek ao qual esteja inserido o plugin, ler uma automação, gravar uma automação, mais nada do que isso. Então vamos então para a parte funcional da ferramenta que é essa área aqui. Aqui nós temos a seção aonde fica os presets que vem de fábrica, vem alguns aqui que você poderá usar como pontapé inicial e também salvar os seus, você faz as suas configurações, vem aqui e salve e ele vai salvar a sua configuração aqui nessa listagem de presets. Aqui ao lado nós temos fazer e desfazer, eu posso fazer aqui qualquer configuração e arrepender ele vai ou volta, então fazer e desfazer. Aqui ao lado nós temos uma seção que você pode fazer quatro relatividade, ou seja, quatro comparações, você faz uma e fala, eu quero ver como é que vai ficar essa e vem aqui, aperta esse ícone e fala, eu quero salvar no slot A. Então você chega aqui, salvei no slot A, vê aqui, ni B não tem nada, ni A tem aquela que eu fiz inicialmente, beleza? Já aqui tem um botão reset que ele faz o que? Ele desfaz todas as configurações e zera as configurações ao estado de fábrica. Vou selecionar aqui e resetei, vê que ele voltou, vou fazer aqui milhões de coisas, vou mexer em tudo. Ah, me arrependi, eu quero voltar ao zero, a estaca zero, ela voltou a estaca zero, é o reset. Aqui inicialmente eu vou falar logo desse botão IN, que eu já disse lá no início, que ele liga e desliga o compressor para que você possa saber como está com o processo e sem o processo. Ele assim está ligado quando está com a luz acesa. Aqui nós temos as formas que você quer definir a sua compressão. Você pode falar que quer a compressão tanto para L como para R, um sinal estéreo, da mesma forma, o que for feito de um lado vai ser feito do outro, ou seja, a configuração que você fizer terá valor para tanto para o lado R como para o lado L dentro do arquivo estéreo. Como você também pode falar, não, eu quero só que ele comprima o lado L, que está ruim, ou o lado R, ou igualmente, como é aqui. E o link tem que estar acionado dizendo que você quer igualmente. Se você não quiser igualmente, você desliga o link e fala, eu só quero do lado L. Não, eu só quero do lado R. E com o link ligado, você está dizendo, e aqui igual, e aqui ligado, que você quer o processo igualmente tanto para L como para R. Temos também outra forma de você fazer a compressão é através do mid-side. Ou seja, você escolhe, não, eu quero fazer só o side, ou seja, você vai pegar todos os instrumentos que estejam dentro do palco sonoro, mas para fora e faça a compressão desse. Ou dos que estão mais ao centro, como é o caso do bumbo, do vocal, então você vai apertar M. Então você pode fazer isso. Ou também, como ali no L e R, igualmente. Então você pode ter essa possibilidade. É tanto quando está M e S, quer dizer, M do centro, de tudo que está no centro, S de tudo que está aos lados, side. Então vou deixar aqui da forma mais natural e vou deixar aqui igual. Entrando agora na área real da configuração aqui da compressão, nós temos o radio, que determina o quanto você quer que seja comprimido. Ou seja, se tiver 2 por 1, como está aqui, ou seja, a cada 2 dB, 1 será comprimido. Ou 4 por 1, ou 5 por 1. Então essa proporção tem aqui no canal um curso, inclusive, que explica como funciona todas essas partes de configuração, porque isso é muito importante para a edição do áudio. Se você fizer uma compressão errada, você estraga totalmente ali o sinal do áudio ao qual você esteja editando. Então, o Ranger, para isso, determina a proporção. Aqui no caso, está com o computador, então a cada 2 dB ele vai comprimir 1, beleza? O botão ataque, esse controle, ele define o tempo que o compressor leva para iniciar a sua ação de comprimir. Ou seja, você vai dizer o seguinte, dentro de tantos milissegundos, aqui no caso de 0,3 milissegundos, eu quero que o compressor entre. Porque você sabe que tem, por exemplo, sonoridade, tem sinal do áudio, o qual ele é mais lento. Tem uma caixa que ele já, pá, é rápido. Então você tem que falar que tem que comprimir logo. Se você bota ele de uma forma para entrar depois, como é o caso, por exemplo, de um baixo, ele não vai comprimir. Então, cada artigo sonoro vai ter ali, dentro da sua tipologia de rapidez na sua execução, uma forma de ataque, qual você tem que configurar. Como eu disse, se for uma caixa, você tem que fazer com que ele entre logo. Se for, por exemplo, um piano, já mais lento. E o release é a forma de sair, é a mesma coisa. Você vai dizer, você vai comprimir e de tantos milissegundos você vai sair. Por exemplo, numa caixa ele comprime e sai logo, porque já vai vir a outra batida. Já, por exemplo, o som de um contrabaixo já demora, que o som é sustentado, né? Fica tum... Então ele tem que comprimir ali por mais um tempo, depois que ele sai. O threshold, você é aqui que você vai definir o seguinte. A partir desse ponto, que você vai olhar aqui através do mito e fala, eu quero que comece a comprimir. Então você vai determinar, eu quero que a partir desse ponto, esses picos estão atrapalhando aqui dentro do contexto da mix, e eu quero que a partir desse ponto, então você determina aqui, vai observando aqui e vai começar a tantos dB. Eu quero que a partir de 5.5 dB, você comece o compressor a comprimir através dos parâmetros, que eu já coloquei aqui, nesses três aqui, que são os principais. O make-up ganha, que se usa um botãozinho, ele controla o nível de volume, ou seja, ele compensa. Se na compressão, por acaso, comprimir e o volume diminuir, atenuar, ele automaticamente, você vai ter que aumentar isso, senão vai ficar desfasado. Então você chega aqui e aumenta de forma que saia o mesmo valor de entrada. Então você vai e compensa através do make-up ganho. Aqui nós temos esse botão, que ele define a frequência em hertz de um filtro, que você vai usar como um circuito de detenção. Isso aqui é pausado para quando você quer fazer a forma assim. Você tem um bumbo e o contrabaixo. Então você quer que toda vez que o contrabaixo entre lá na outra track, nós temos um curso que também falamos de como fazer esse procedimento aqui. Vou só explicar a grosso modo. Então você vai dizer, olha, quando chegar a 60 hertz aqui, que é o baixo, por exemplo, você entre e ele comprime. Então toda vez que lá naquela trilha entrar essa área aqui bem grave, que é do baixo ali, ele comprime para que o bumbo que está ali embaixo possa sobressair, porque às vezes ele está encobrindo, ou vice-versa. Então você usa em qualquer material para isso. Geralmente, se você vai em uma compressão comum, você vai deixar aqui desligado. E por fim nós temos o grid, que esse controle aciona a distorção de segundo harmônico quando você quer isso, você quer esse efeito, você quer o quê? Criar aquele drive, aquele harmônico, enriquecendo eles através de uma pequena e sutil saturação para que a sonoridade fique maior. Então você utiliza isso, você pode usar ou não, se você quer enriquecer esses harmônicos, para que faça ali uma leve saturação, que era muito usada ali nos consoles analógicos. Então por isso que vê, quer ver, você quer já uma mais limpa, sem nenhuma saturação, você deixa desligado. Eu quero uma leve saturação que vem aqui já do próprio hardware original, e ele vai adicionar essa leve saturação ao seu produto ao qual você esteja ali editando. Agora que já temos conhecimento prévio da finalidade de cada botão, vamos observar o seu lado prático. Mas antes eu vou fazer aqui uma pausa para solicitar a você que, caso esse estúdio esteja acrescentando algo ao seu conhecimento, meu irmão, deixe seu like, pois essa é a melhor maneira para que eu possa saber que estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E caso você também possa me ajudar na manutenção desse canal, se filia ou seja membro aí e me ajude na manutenção do canal, esse canal está ajudando a muita gente, pode ter certeza disso. Então eu vou demonstrar aqui no Busco Opressor, vou aqui, já está aqui aberto, vou pegar aqui ele e vou simplesmente resetar, né, que eu fazia aqui, andei mexendo, já está ligado, já observei que está ligado, vou tocar somente aqui a bateria, já está aqui solada, então vamos lá para ver como é que está essa bateria. Beleza. Vamos fazer o seguinte, para ensinar vocês a trabalhar, por exemplo, com o preset. Botei o preset aqui, que veio de fábrica, ele já me deu isso aqui, botou um rádio de 4.1, até respeitou o que eu fiz. Respeitou também o ataque que eu já tinha colocado, o release também, ele tem que entrar e sair rápido já, com o material é percussivo. Aqui eu não, eu vou deixar desligado. O 3-hold é logicamente que eu tenho que definir isso. E aqui também o make-up ganho, eu vou deixar ele aqui no zero, não vou fazer nada, logicamente. Então, vamos lá e vamos através do mito e ver o quanto eu preciso de compressão aqui, nessa Bios. A dor perdendo, vamos colocar um pouco mais. Vou botar uma leve saturação, vou tirar com sem com vamos fazer um teste aqui na mix toda, como é que ficaria. Vamos botar aqui do início, vou aqui resetar tudo, né, recetei e vamos lá. Dois por um. Vou colocar ele mais pra frente aqui. vou tirar. Então, assim com essa demonstração, estamos chegando ao fim do estudo de hoje. Vou solicitar a você que deixe aí nos comentários a sua experiência prática aí com a ferramenta para possibilitar, assim, né, que os nossos irmãos aqui inscritos possam decidir se vale a pena ou não ter essa ferramenta aí no seu arsenal de ferramentas de plugin para edição do áudio. O que me resta agora é desejar meus sinceros votos de excelentes produções. Eu vou estar aqui lhe esperando para o nosso próximo estudo, querendo o nosso bom Deus. Um forte abraço. E aí